Música Ela tá fazendo alguma coisa, gente Olha só Ela tá tentando abrir a sala Que arte Música 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 O que você tá fazendo aí? Hã? Hã? Não venha se esfregar em mim, não O que você tá fazendo? Hein? Vem cá, mocinha Ei, ei O que significa isso? Hã? O que significa isso? Olha aqui nos meus olhos E me diga Hã? Filha É, o que é isso aqui? Que arte foi essa? Hã? Você não faz isso? Isso é novidade Hã, filha? Isso aqui é o que? Vamos ver O que é isso? Hã? Vamos olhar? É o que é isso aqui? Mulher, é a sua ração, filha Você queria comer? É isso, bebê Ó, patinha Mas não tá na hora de comer Você come mais tarde Ainda falta, assim, umas oito horas Pra você comer, filha Né? Mentira Mentira Que não falta oito horas Mas você come mais tarde Você sabe que não tá na hora Você tá perdendo peso, filho Não olha com essa cara do gatinho do Shrek Não olha Vamos? Vem? Vem cá Vem Você acabou sua comida muito cedo hoje, linda Aqui Aqui Vai beber uma aguinha E relaxar, né? Dá mais tarde Né? Ainda falta Ó Tchau, Cuquinho Oi, bebê Dá tchau Dá tchau, gato arteiro Hum Dei um beijo na câmera Não foi, bebê? Dá um beijo na câmera Beijo na câmera Deu